Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago para vocês 5 coisas que mudaram aqui nessa nova atualização 1.0.2 do MCP E que provavelmente você ainda não está sabendo, certo? Se você também não está sabendo, ontem à noite saiu uma nova atualização e vai estar aqui na descrição do vídeo E é super importante que você use a versão mais atual para estar eliminando os bugs das versões anteriores E se você já curtiu a ideia desse vídeo, peço muito o seu apoio deixando aquele likezô maroto E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para estar recebendo os próximos vídeos Vai ser mais um vídeo novos 12 dias de Minecraft Pocket Edition Bom, mas vamos lá galera, a primeira mudança que tivemos aqui nessa versão 1.0.2 é sobre as ovelhas Isso mesmo, não sei se vocês sabiam, mas antes quando você matava uma ovelha e continuasse irritando no ar A lã dela e a carne duplicava e às vezes até triplicava E agora esse bug foi corrigido, olha só, vou demonstrar aqui para vocês Matei, continuei irritando e só dropou uma lã e uma carne Que é o normal da ovelhinha, certo? Olha só mais uma vez, aqui beleza, continuei irritando e não duplicou e muito menos triplicou aí os itens da ovelha Então esse bug foi corrigido e foi aí a primeira mudança que tivemos aqui na versão 1.0.2 Bom galera, a segunda mudança era o bug da vaca Sim, a vaca também era bugada e muita pouca gente sabia Que era o seguinte, antes quando você ia tirar aqui leite da vaca O balde saia da sua hotbaile, meio que pulava para fora e você não conseguia pegar leite E agora você consegue estar pegando leite normalmente, tá? Eu cliquei aqui várias vezes e veio tudo para o meu inventário Então tá funcionando aí normalmente, foi mais um bug corrigido nessa versão Bom galera, a terceira mudança que tivemos aqui é relacionado ao bug de duplicação de itens Não sei se vocês sabiam, mas quando você jogava no multiplayer com o seu amigo Ou até mesmo no Helms, você conseguia estar duplicando itens na moldura Bastava você colocar aí o item na moldura e estar tirando ele que ele acabava duplicando E poderia ser qualquer item mesmo E esse bug também foi corrigido, você pode estar testando aí no mapa do seu amigo Ou até mesmo no Helms E bom galera, a quarta mudança que tivemos aqui nessa versão 1.0.2 É relacionado ao comando locate Ele não estava funcionando antes Ele até aparecia aqui para você estar usando o locate Stronghold Acho que é assim que se fala, você pega as coordenadas aí do poço do fim, tá? Do portal do fim, aonde ele estiver localizado no seu mapa E ele não estava funcionando antes E agora ele já está funcionando, olha só Eu mandei aqui o comando barra locate espaço Stronghold Vou dar um avançar e ele vai me dar as coordenadas de onde está o portal para o fim aqui no meu mundo E vamos testar então agora galera 800, 32 e 0, beleza Vamos dar aqui um TP, ok 800, certo 32 aqui de altura e 0, beleza Vou dar um avançar e olha só para onde fomos teleportados Aqui para dentro do poço galera Olha só que da hora Então o comando já está funcionando E agora é muito mais fácil de você estar encontrando aí o portal para o fim no seu mapa Essa daqui foi uma das mudanças que eu mais curti nessa nova atualização da 1.0.2 E para finalizar, a quinta mudança, mano Que foi a mudança aqui, mano Foi sensacional, era o que nós estávamos esperando há muito tempo Foi a correção do bug do controle, isso mesmo Para quem joga no celular, no tablet, sabe muito bem que o controle estava muito bugado Quando você estava olhando assim para cima, para o lado, de repente ele virava para baixo de uma vez E você ficava com muita raiva mesmo Principalmente se você estivesse jogando aí, né Um Skywatch, tirando um PVP com seu amigo Isso atrapalhava bastante E eu deixei para mostrar aqui para vocês como última posição Porque eu já dei uma jogada aqui, mostrei para vocês em vídeo E vocês não viram nenhuma vez o controle bugando E se fosse na outra versão, já teria bugado várias vezes, ok? Então basicamente essas foram as 5 mudanças que tivemos aqui na versão 1.0.2 E tiveram mais mudanças, galera Se vocês quiserem eu posso estar trazendo outro vídeo com 5 mudanças que tivemos aqui na versão 1.0.2 A maioria é relacionado a bugs, tá? Foram bastantes bugs aí corrigidos E era isso que estávamos precisando nesse momento, galera Principalmente o bug do controle Que estava atrapalhando bastante mesmo, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram já sabe, deixe aqui like, seu maroto Compartilhe e comente porque é muito importante E caso você não seja inscrito no canal Se inscreva para estar recebendo os próximos vídeos Vai ser um vídeo novos todos os dias Então fica para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também o aplicativo do canal Baixe e instale em seu sustentivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!